Salmo 50 Fala o Senhor, o Deus Supremo Convoca toda a terra do nascente ao poente Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece Nosso Deus vem, certamente não ficará calado À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz Ouça, meu povo, pois eu falarei Vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus Não o acuso pelos seus sacrifícios nem pelos seus holocaustos que você sempre me oferece Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos Nem dos bodes dos seus currais Pois todos os animais da floresta são meus Como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão Cumpra os seus votos para com o Altíssimo E clame a mim no dia da angústia Eu o livrarei e você me honrará Mas ao ímpio Deus diz Que direito você tem de recitar as minhas leis Ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina E dá as costas às minhas palavras Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice E com adúlteros se mistura Sua boca está cheia de maldade E a sua língua formula a fraude Deliberadamente você fala contra o seu irmão E calunia o filho de sua própria mãe Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente Sem omitir coisa alguma Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus Caso contrário, os despedaçarei Sem que ninguém os livre Quem me oferece sua gratidão como sacrifício Honra-me E eu mostrarei a salvação de Deus Ao que anda nos meus caminhos Amém 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 Amém